O tratamento de sementes industrial, conhecido popularmente como TSI, ganhou força no Brasil no início dos anos 2000 e hoje faz parte da realidade de muitos produtores. A adoção dessa modalidade tem permitido que o produtor alcance patamares de produtividade e qualidade de grãos ainda maiores. O uso dos tratamentos aplicados direto na semente, de forma industrial, é uma das formas mais eficientes para o controle de pragas e doenças durante as fases iniciais de desenvolvimento das culturas, sendo seu principal benefício a manutenção do estande e uniformidade de plantas, os quais contribuem para a maximização da produtividade da lavoura. Nesta reportagem vamos conhecer mais sobre o tratamento de sementes industrial e o on-farm, com a participação de especialistas do SESAT, o Centro de Tecnologia para o Tratamento de Sementes da Corteva. Uma estrutura onde o potencial da semente tratada e a tecnologia se encontram. Vale destacar que o SESAT está localizado em Formosa, Goiás e é o maior da América Latina e responsável por validar e certificar a qualidade do tratamento de sementes das marcas de sementes da Corteva e de nossos parceiros, oferecendo conhecimento e serviços que potencializam a produção e o investimento na semente. Vamos nessa? Esse site nada mais é, ele dá todo o suporte técnico, tanto relacionado ao TSI, que é o tratamento de semente industrial, quanto ao tratamento on-farm, com foco principalmente em entrega de resultado para o produtor. No tratamento de sementes industrial, máquinas computadorizadas de alta tecnologia permitem precisão na colocação da dose correta do produto e isso acontece semente a semente, o que proporciona eficiência biológica, seletividade e economia. Além disso, evitam-se danos mecânicos e alterações nas características originais das sementes. Após o processo de classificação, as sementes são direcionadas para o tratamento industrial. Para que isso ocorra, a Corteva Agrisais conta com o centro de tratamento de sementes, onde são desenvolvidas formulações, identificando as tecnologias de aplicação que melhor se adectam ao tratamento a ser aplicada a sementes. Neste momento, as sementes receberão proteção para pragas de armazenagem, a proteção para patógenos de solo, como fungos e também insetos. E também, neste momento, é aplicado os polímeros, que garantem a cobertura, a homogeneização das sementes no momento do tratamento e uma condição ideal pós-plantio até o momento da plântula no solo. Eduardo Felsky reforça que a aplicação dos produtos feita de maneira criteriosa garante a dosagem adequada para cada porção de sementes. Para a realização do tratamento, são utilizados diferentes produtos, sendo eles inseticidas e fungicidas, principalmente, a fim de garantir a proteção das sementes contra doenças de solo e pragas no início de desenvolvimento da cultura. Dentre esses produtos, destacam-se principalmente o Dermacor e Poncho, que são inseticidas que garantem a proteção das plântulas nessa fase inicial de desenvolvimento da cultura. No tratamento, além de inseticidas e fungicidas, nós também utilizamos um polímero para garantir o recobrimento das sementes e auxiliar na proteção dos produtos aplicados junto às sementes. Os laboratórios do SESAT contam com equipamentos de última geração que realizam testes para quantificar, por exemplo, os ingredientes ativos nas sementes. Os softwares fazem a leitura e encaminham os resultados para o computador. Já nesse aparelho, diferente do XRF, o HPNC, a gente faz a diluição da semente tratada e faz a extração do ingrediente ativo. Aqui nesse aparelho a gente consegue fazer a extração de inúmeros ingredientes ativos, não somente do clorantaniliprole, que é o ingrediente do Dermacor. Então, nesse contexto, nós temos facilidades que nos permitem entregar ao produtor sementes de alta qualidade e de alta performance, garantindo o produto aplicado, a cauda a ser aplicada e a continuidade dessa semente durante o período de armazenagem, que é muito importante para o produtor pré-plantio. Quando o produtor opta pelo tratamento de sementes industrial, podemos dizer que as suas dores de cabeça serão muito menores. Como vimos, essa modalidade é realizada por meio de máquinas de alta tecnologia, que permitem precisão na colocação da dose correta do produto semente a semente, o que proporciona eficiência biológica, seletividade e economia. Ao adotar esse tipo de tratamento, o produtor ganha mais agilidade no plantio, reduzindo o número de operações e mão de obra, gerando economia e maior flexibilidade no gerenciamento do plantio. Os benefícios do TSI vão além das questões econômicas. Também é importante falar dos benefícios operacionais, da menor exposição do operador e agricultor, maior longevidade de armazenamento, assegurando maior germinação e expressão do potencial produtivo e utilização de polímeros, que protegem a tecnologia e o germoplasma. Com o TSI, é possível beneficiar todo o sistema de produção através do rápido estabelecimento da cultura, embrião protegido contra fitotoxidades, pragas e doenças iniciais, maior expressão do potencial genético e homogeneidade de plantas, favorecimento dos demais manejos, aplicação de fungicida, adubação e etc. e colheita com uniformidade de grãos, chegando assim a maiores rentabilidades. Isso possibilita uma maior fluidez das sementes na etapa de plantio e também evita com que esses produtos sejam perdidos à medida que as sementes sejam transportadas até a realização do plantio. Outra possibilidade de tratamento de sementes é a modalidade on-farm. O tratamento on-farm caracteriza-se por um tratamento de semente realizado na propriedade do agricultor, com maquinários mais simples e baixa tecnologia de aplicação, o que não impede do produtor de obter bons resultados. E para que ele tenha um suporte técnico adequado, com mais conhecimento e tecnologia, o Centro de Tratamento de Sementes da Corteva oferece um pacote de serviços completo. Temos que ter algum cuidado quando estamos trabalhando com o tratamento on-farm, que é a procedência dos produtos, a aplicação do princípio ativo nas sementes, a homogeneidade e cobertura, a garantia que o operador tem conhecimento da atividade que está sendo realizada em função de toda a segurança envolvida, seja pessoal, ou seja, a segurança da semente para posterior plantio. Sendo assim, quando o produtor ou o agricultor opta por um tratamento de semente industrial, com ele vem toda a procedência e a garantia de um produto de alta performance. Em contrapartida, quando ele opta pelo tratamento on-farm, tem esses cuidados que ele tem que levar em consideração no momento do tratamento na fazenda. Contudo, nós, do Centro de Tratamento de Semente, junto com a Corteva Agrissais, podemos contribuir para um melhor tratamento on-farm, onde podemos ajustar, lapidar, instruir e treinar o colaborador ou o agricultor para que ele possa entregar um produto de alta performance no tratamento on-farm. O tratamento on-farm é uma opção para o produtor, mas como explicou o especialista Felipe Luiz, existe alguns pontos que devem ser observados com muita atenção. Mas isso é assunto para a segunda reportagem sobre o tema. Te espero no próximo programa com muito mais dicas!